Agora vamos falar de coisa boa, aí sim, aí eu gosto, aí eu gosto. Produção já sabe, né? Vou chegando ali no corredor de manhã, aí já vamos falando assim, só tem coisa boa hoje, aí eu gosto. A quinta companhia independente de polícia militar, no bairro Vilaísa, em Governador Vladares, está arrecadando brinquedos para beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade nos bairros que a corporação atua. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar aqui a repórter Alessandra Garcia, que vai contar dessa ação, essa realização que praticamente todo ano acontece, né Alessandra? Ei Nico, com certeza, todos os anos a polícia faz essa iniciativa, e quando a iniciativa é boa, é claro que a gente divulga, apoia, dissemina, faz tudo para que todo mundo fique sabendo dessa campanha, que é uma campanha que vai fazer muita criança ficar mais feliz, essas crianças que nem sempre têm condições de ter um brinquedo. A gente sabe que essa é a realidade de muitas crianças, muitos meninos e meninas da nossa região. E essa campanha, ela é para doação de brinquedos para o Dia das Crianças, que já está pertinho no próximo dia 12 de outubro. E quem vai falar com a gente, vai dar mais detalhes a respeito dessa campanha, é o tenente da Polícia Militar, o Eduardo Lopes Pereira, que está aqui conosco. Tenente, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Tenente, já vamos começar falando. O pessoal que está nos vendo, como que pode fazer para poder ajudar nessa campanha, para poder doar? Boa tarde. Essa campanha a gente organiza todo ano, é uma campanha que a gente sempre vislumbra, essa possibilidade de ajudar. Nós estamos presentes nas ruas das cidades, e a gente percebe muitas vezes a situação de carência. E as crianças, elas têm um carinho muito grande pela Polícia Militar. Nós percebemos isso sempre durante os nossos patrulhamentos, né? As crianças param, cumprimentam, prestam continência, subiam. Então, é uma integração muito grande. Então, nada melhor do que a gente poder ajudar. E, todo ano, os nossos militares da 5ª Companhia, nós nos mobilizamos para poder fazer essa arrecadação, fazer essa campanha e fazer essa doação para essas crianças. E nada melhor do que envolver a nossa comunidade, envolver as pessoas da cidade, para que possam participar conosco dessa campanha tão bonita e fazer essas crianças sorrirem, como você falou. E que tipo de brinquedo podem ser doados? Brinquedos novos, brinquedos usados? Quais são as condições desses brinquedos que essas pessoas podem doar? E onde que elas podem levar esses brinquedos? Então, nós estamos arrecadando brinquedos novos ou brinquedos usados. Aquele brinquedo que a criança tem em casa, que já não usa mais, já cresceu, mas que está em bom estado, traga para a gente, a gente faz aí uma reciclagem, né? E faz essa doação para as crianças, faz um embrulho bacana. Então, com certeza vai alcançar muita gente e trazer alegria para essas crianças. A gente vai estar arrecadando esses brinquedos no nosso quartel, da 5ª Companhia, que é localizado ali no Vila Isa, na rua Francisco Caetano Pimentel, número 506, e também nas bases de segurança comunitária do bairro Santa Rita, que é próximo ali à Caixa Econômica Federal do bairro Santa Rita, e a base de segurança comunitária do bairro São Raimundo, próximo ali à Igreja Católica do bairro São Raimundo. Então, pode chegar lá no horário, nas bases sociais, nas bases comunitárias, no horário de 14 às 22 horas, e no quartel pode passar lá o dia todo, que a gente está à disposição lá. A gente sabe que a campanha é para o Dia das Crianças, mas essa ação, ela vai ser entregue, os brinquedos, no dia mesmo das crianças, ou vai ser algum outro dia? É importante a gente frisar que a gente precisa de um tempo, né, para poder preparar a questão da contabilidade, a gente fazer o cadastro das crianças e tudo. Então, nós estarmos recolhendo os brinquedos até o dia 6 de outubro, e a entrega será por volta do dia 8, que dá um domingo antes aí do Dia das Crianças. Então, a gente conta com o apoio de todos aí, para poder fazer essas doações para a gente até o dia 6 de outubro. Ótimo. Obrigada, Tenente, pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Lembrando, Nico, só reforçando aí, para todo mundo que poder ajudar, todo mundo abraçar essa causa, que as entregas podem ser feitas no Vila Isa, na 5ª Companhia do Vila Isa, e também nas bases de segurança comunitárias do São Raimundo e também do Santa Rita. E também tem o Instagram da companhia, que é 5cia.pmindi.pmg, que é o Instagram aí da companhia, que o pessoal também pode acessar e ter outras informações. É com você aí no estúdio, Nico. Ah, nossos cumprimentos ao Tenente Eduardo, né, na pessoa dele. A gente cumprimenta todos os demais envolvidos. Parabéns pela iniciativa. E o legal de tudo isso, Alessandra, né, o policial está dizendo a respeito de brinquedos que não são mais utilizados. Acho que o mais legal disso aí seria o pai ou a mãe ou o responsável ensinar a criança a levar esse brinquedo até lá na unidade da polícia e entregar, né, que você já ensina também um ato de partilha, né, de dizer que a criança já pode aprender solidariedade desde nove. E você que tem recurso financeiro, comprar brinquedo novinho pra ajudar aí. É bom. Legal demais esse projeto. Obrigado, Alessandra. Um abraço em todos aí da Quinta Companhia. Meu irmão serviu lá, né?